Desde 2005 ou 2003, sou mesmo minguito, minguito, porco, porco, música que dá graça. Eu já assisto conversa no quintal, vejo o cubico dos tunés, amando, esperando dançar, ou assando uma música porque porco, o porco vai entrar. A ficha vai entrar? Não, não vai ter uma ficha, não vai fugir. Eu acho que o Moreno está, amando, já, cansado, fim de carreira, está cansado, tem que pendurar os microfones, fala você pendurar as bolas sem microfone, ou você pendurar as comédias, amando. Eu sinto medo deles, caso me põe, tá, agora, musicalmente, medo deles, não tenho, você sabe. Tipo, tem um monstro no reloj, ele fala, tipo, andou do kazenga, tendo a samba a pé, isso não existe, mano. Não existe, mano. Um dia que eu fugi, tipo, tá, receber cachê de 10, 20 mil, quando eles são 7, eles vão se dividir por... 20 mil quantas? Bom. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a Recando da TV, ao preparar umas conversas abertas. Mais uma vez, o vosso anfitrião, Giovanni Branco, hoje é o Branco, como quiserem. Antes de mais, não se esqueçam, o lema é sempre o mesmo. É sempre o mesmo lema. Subscrevam aqui o nosso canal, vai para o Facebook, Eccan da TV, vai para o TikTok, vai para o Instagram. Não se esqueçam, estamos na rua 50 do Projeto Nova Vida, difícil 88. É a nossa sede. Nós estamos aqui, mais uma vez, com um culturista, que eu considero um culturista muito forte. Ouço já há muito tempo, um culturista do kazenga, que é conhecido como Yanis Dauglos. Não pode? Essas forças. Nós estamos aqui, mais um dia, estamos aqui, na rua Eccan da TV. E aí, vamos dar o nosso contributo aqui. E profissionais que somos, estamos aqui. A daquela garra daqui é o slogan do Weiser, que é o papá momento. Vamos saber que é o oração. Vamos saber que é o oração. Esse é o lema. A propósito, esse slogan, vamos saber que é o oração. É um slogan que não estamos unindo. É muito comentado. E tem uma linha na tua música. Que estás com o Zeguerê, na merda, e nunca vais lhe trocar com o Nehru. Já, já, já. Já ouviu o pai de Mambu e Zucuru? Eu estou com o Zeguerê, na merda, nunca vou lhe trocar com o Nehru. Essa dica é tipo o quê? Normalmente, quando o músico está saindo bem, e tem aquela que já está com o Bu. Normalmente se associam com os Luís também, que já estão lá no Aos. Zeguerê não troca de lá, da retranca, de ali, de frente. Então, já não tem como lhe abandonar, mas ele está a vir comigo de lá, de baixo. Eu estou com ele na merda. Estarei com ele também lá mesmo no auge. Eu estou com o altar, conforme assim posso dizer. Exatamente. Ele é meu troco. Eu já ouvi várias vezes as tuas músicas, já há algum tempo. Já há algum tempo não, diz sempre que eu ouço a tua música. E eu gostaria de saber como é que anda a tua carreira, em termos de... Não só a gente, porque estamos em tempo de Covid, que é um pouco complicado termos atividades. Mas como é que está a tua carreira em termos de avanço no mercado, posicionamento? Como é que... Produtora, se está numa produtora, como é que está a tua carreira? É, graças a Deus, estamos a caminhar a bom porto e a carreira também um fixe, fixe, fixe. E aí, normalmente, tipo, a gente está trabalhando por esforços próprios, está a ver? Não temos ainda uma produtora fixa. Já estamos aqui a se aguentar com algumas garras e alguns bradas daqui e dali. E a mais, nem com isso, estamos aqui a chorar pelo bem de terra, malu. Estamos a lutar e está tudo a sair bem. Estamos a lançar os nossos próprios vídeos clipes. Estamos a furar, tipo, para que na Cândida eu veja um bom passo também, tipo, até que reforçava que eu não, tipo, não menosprezo, né? Tipo, televisão, não importa se é televisão comunitária, se é televisão lá, eu não vou. Porque, mamãe, muitos estão focados no Bico Duro e, tipo, outros canais, né? Mano, eu já nasci, eu quando comecei a cantar, não existia Bico Duro, não existia nada neste programa. Então, neste programa, nós que vamos fazer a minha carreira, eu não estou a furar, assim, daqui e dali, eu estou aqui no projeto, na Cândida TV. Sei que também, mas é um passo que eu estou a dar, não importa se vão ver, deixo só mais ouvinte. Mano, estamos a furar mesmo assim. E, graças a Deus, a minha carreira tem tido alguns passos e alguns avanços, por intermédio também do meu esforço. Eu sou uma pessoa, não é querer, podia ser uma pessoa a falar por mim, mas seria mesmo eu a falar, porque eu é quem meto, ponho os meus pés no campo e vou aí, com a minha enxada, batalhar. E, graças a Deus, está a correr bem. Gravei recentemente mais um videoclipe de uma menina, o Múcio Esclata, com o Vê Samuel, e tem uma ali, vamos saber que eu sou... Emcomenda o Samba, chuta aí o Samba, já. O Samuel, a Múcio, estamos na fase profissional, já consegui empurrar algumas cadeias radiofônicas, e estamos aqui a lutar agora para alguns canais de divisivo, o vídeo está até já na fase de edição. Mas, eu não estou muito ficando em TV, tipo, sei lá, não sei o que. Mas, eu estou aqui com a furada, aqui e dali. E, graças a Deus, a carreira está fixa. Eu tenho uma meta, eu vou lançar meu EP em outubro, EP vão saber que eu era isso, eu tenho uma meta, acho que até dezembro, o meu nome no mundo da música já não será o mesmo conforme era antes. Não é porque recebi o meu game, o meu show, eu não andei em casa escura nenhuma. Eu, tipo, estou ciente da garra que eu tenho posicionado na minha carreira. Até dezembro, tem uma palavra a me dizer, tem uma palavra a receber, tipo, das coisas que eu tenho feito. Até porque, ultimamente, temos visto até t-shirts com o título, com se logo não vão saber que horas estão. Isso é uma iniciativa tua? E é uma iniciativa minha, mano. Se a gente não fazer por nós, quem vai fazer por nós? É uma forma também de andarear alguns fundos, com aqueles fundos... Posta mais na... Você sabe que aqui, no nosso país, né? Vemos muito de lincha. E não é fácil, mano. Você levar pra almoça no Broker X, aqui já ninguém está fazendo nada de favor. Tirar no Recando da TV, que vemos aqui tudo a custo de zero. Se não, programas radiofónicos, televisivos, a gente tem que pagar. Então, mano, decidi criar a minha própria marca, e vai vender as minhas próprias roupas, tipo casaco, t-shirts, chapéus. E aí está tudo bem encaminhado, e tu vai conseguir adquirir alguns valores. E esses mesmos valores, também não é porque... Para depois dar no meu sítio, tu vai investir na minha própria carreira. E também tem que ser assim, tem que diversificar, né? Os nossos modos de ganhar dinheiro, porque nós, no nosso país, temos essa dificuldade. Hoje em dia já não existe, se assim posso dizer, grandes editoras que pegam um artista do anonimato e lançam para o mundo, para o mercado, e dão aquela garra para aquele um dia. Salta para o próximo passo. Agora eu gostaria de saber, o que é que te deu para você escrever essa música, Samuel? De onde surgiu? Samuel, Samuel é uma palavra que põe um nome bíblico. É um nome muito forte. E, além disso, Samuel, Samuel é um grande jogador. Giovanni, conheço bem isso aqui. Sei que também sou um bom pensador de futebol, joga muito bem. E eu também, se você sabe, eu sou uma família de muitos craves. Muitos craves. No ponto que eu puxei, eu adoro de futebol. Eu gosto muito de futebol. E o Samuel, eu estou não sendo angolano, porque sendo africano, então decidi criar essa música. Não só pelo Samuel, eu estou mais pelo nome também. Tipo assim, eu sinto um feedback nesse nome. A melodia acentuou ali e vim, então, e pá, aqui não me colo mais de samba. Porque eu senti, queria ver com o Giovanni, não sei o que, não vai bater sempre. Então, me lembrou Samuel e criei uma música samba, desenvolvi algumas dicas, também mandei alguns punchlines aí na música, sabe? Já como é que é? O WBR, quem quer se abraçar, canta agora, as samba. Mas agora, como é que é o teu processo de criação das músicas? Assim, sentas mesmo de madrugada, porque já ouvi as listas, que só conseguem escrever de madrugada, no silêncio total, não conseguem olhar para uma coisa e criar logo a letra. Como é que é o teu processo de criação? Olha, o meu processo de criação musical criou um barulho, mais grego. Dissense aqui, que muitos criam um silêncio. por isso que também tem muitas músicas, silenciosa. Você está escrevendo uma música no silêncio? Espera as o quê? Eu criou o mesmo, eu criou o nome, as pessoas, vem parte daqui. Eu, quando estou no tiro, me sujo, sujo, muitas vezes eu fiz, eu falo, a vida é uma festa, eu estou mesmo aqui, posso criar uma música. Então, é mais ou menos isso. Eu, quando você me fala que o músico cria, tipo, músicas zero, depois quando a música, amanhã à frente, o som não está para ter silêncio, vai para trás, queria reclamar, se você escreveu no silêncio. Por aí, mano. E nesse momento, entras no dom unir, consegues encontrar, assim, culturistas que, tu olhas e dizes, não, fogo, esse gajo é forte. Não. Neste momento, neste momento, todos estão no vibrador. Tipo, hum, hum, estou indo, não, que a lantera, não, não, vibrar. Aí, você está falando uma pessoa, não, querer, me vai descendo, se eu me vai gloriar. Neste momento, você vai no grafone, com esse livro no grafone, você sabe? Todos são no vibrador, estão que nem um noc elantejo. Não, 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 não. Hum, hum, tá vibrar. o único mundo que está tocando, no maito, é eu. Por acaso, eu tenho de notar que, estás a fazer um estrago enorme na banda. Mano, e tem uma cena aí, estavas a falar, aquela hora, tipo, de cenas financeiras, né? Exatamente. e música requer investimento financeiro. E há muitos, não estavam em tabir, e aí, onde estamos a ver, quem, quem, quem tem punho. Se você vê, no lado, no lado financeiro, os bancos se juntaram, não há dinheiro, é um banco diferente, hoje em dia, ficou sombando. Você tem uma ideia, tipo, os músicos, não estão aguentando a bife, mano. No tempo do Covid, não estão aguentando a bife, você pensa no silêncio. hum, tá vibrar. Eu, graças a Deus, tenho tido, não, 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 tenho tido, tenho boas amizades. E nessas boas amizades, consigo, tipo, gerir, daqui, dali, como é que você também sabe, esse garoto, é mestre. Então, tem me acompanhado, muitos deles tem me acompanhado. É que eu conheci, é o trabalho do Brada, que está fazendo, mas eu também pude notar, que, consegues fazer barulho, até, no Rangel, Rangel, Sambizanga, é outras, é outras zonas. E, é, no Rangel, falando do Rangel, eu no Rangel, fiz parte de um grupo musical, fiz parte da família do Chão, até faço parte da família do Chão, mas, musicalmente, eu acelicarei, desculpa, assolo, e, não tem como não fazer barulho lá, mano, é, é o que eu pensei, o que é, é Deus que aponta a estrela, que tem que brilhar, normal, sai que tem fechado algumas portas, e não sei o que, daqui e dali, mas a minha música, chega lá no Rangel, tipo nada, e mesmo que uns fecharem, a moça vai chegar na tela deles, mesmo assim, sem querer, tipo, eu só estou com um canilão na minha tela, e até aí, não tem como, é, é, graças a Deus que você começou a amizando a Rangel, eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns bradas de lá, Samira, Rangel, ajudam também a promover as músicas, e não sou, eu ando mesmo muito, 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 e não tem como não chegar ali, também faço bom, com um couturista, não tem como, mas agora eu tenho, eu tenho um comparado, porque tens uma relação fechada com o cara inteiro, e a, você tem uma relação fechada assim, com muitos couturistas? Não, como? Eu, tipo, eu não sou, não sou, sou couturista, mas não, não sou, eu tenho muitos amigos couturistas, eu normalmente, os couturistas que são meus amigos, são mesmo, aqueles que tem punho, genica, tipo, monastário, e eu mais até, tipo, couturista das ruas, Carlos Sacadora, Rosso Kappa, Judo Posse, ou seja, músicos aceitam no áudio, não sei o que, na sua maioria, não quererem ter a peso, são fracos, e mencionaste o nome do Galitera, Galitera, colabora comigo, tipo, trabalha comigo, é, é um músico, muito forte, muito, 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 muito forte, eu até já prometo, disse a ti, ele também fez a parte aqui, do vosso programa Becã da TV, e a, é um músico muito forte, é um músico, que tem ajudado muitos músicos, se você é feminino, músico, normalmente se reira entre si, mais o Galitera, mano, ele já ajudou mais de cem músicos, e aí, com seu bocado, ele conseguiu pagar videoclipe, música, outros músicos, era bom, seria bom se existisse, 30, pelo menos 30, 30 Galitera, no Culturão da Música, no Música Nacional, aquele músico com o coração aberto, onde eu ir, não tem como, falarei sempre bem do Galitera, bom músico, boa pessoa, tem um coração novo, não tem como, não tem como, sem estreia, exatamente, vamos deixar o nosso canto, a gente ver um pouco, o leme é sempre o mesmo pessoal, aqui, antes de você sair do Youtube, subscreva o nosso canal, vai para o Facebook, e canta a TV, vai para o TikTok, e canta a TV, Instagram, e canta a TV, não te esqueças, vamos colocar sempre o hashtag, dos nossos apresentadores, dos nossos convidados, não se esqueçam, o leme é seguir, vamos seguir, e nós vamos entrar daqui a pouco, para um momento assim, mais picante, mas eu queria que o Anislau Luxo, desça um pouquinho, daquilo que, é o teu veneno, daquilo que, os culturistas tremem, aquele, aquelas barras, que nós conhecemos, fama e dinheiro, faz tempo é de irmãos, essa é a realidade da banda, só não sabe quem não é de cá, e seus mangos, baterem certos, todos vão querer andar contigo, é teu gajo que quis te matar, já ouvi bem de mago e zucuru, eu estou com o Zé Guerreiro na merda, nunca vou lhe trocar com o Neru, galinha nunca segue paco, mas é que os homens seguem a um peru, se o chefe desses camones, não está a ver toares da chatarou, se é mais de um morro, agora é que é ó, claro que o Rajoy já não é o mesmo, nem os malagradecidos, juntaram-se para matar o avô, se você lembra o zinho, que fazem seis, eu faço sozinho, e aí é mais uma grande decisão. Epá, nós podemos comprovar aqui, existem artistas que podem não ter a mídia, que muitos outros têm, mas é notório que há kuduristas, principalmente kuduristas como o Dianislau, kuduristas que estão nas ruas, escrevem para muitos outros, que dão a garra no movimento, e infelizmente não têm o apoio devido, e nós estamos aqui em CandaTV para dar a garra para esses artistas, e do mesmo modo eles dão a garra para nós, e nós vamos entrar agora para o nosso quadro, conversas fechadas, e é o momento em que nós fazemos perguntas, mais que entre os nossos convidados, e antes da luz, eu e as suas músicas, eu consegui perceber algumas linhas, tem bife com a turma Tomy? Bife até não digo, tem bife com a turma Tomy, mas, deixei um legado na minha moça, Grafaninho agora tem dono, não mais prazo, 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 e consideras que a turma Tomy é uma turma de comédia? É, atualmente considero, porque, se ver, os mesmos turma Tomy, já não residem no Grafaninho, fugiram, ah não, aqui estão me feitiçando, não sei o que, eu estou lá, aguentavam todos, todos os bruxos, geralmente já se batem 200, mas, eu estou lá, e estou conseguindo me virar, e, eu acho que foi uma ideia, porque mano, desde 2005, ou 2003, somos um minguito, minguito, porco, porco, música que dá graça, eu já assisto conversa no quintal, vejo o cubico dos tunés, mano, mas na música, eu me vertou o quadro, mano, nós queremos dançar, ou assinar uma música, porque o porco vai entrar, a ficha vai entrar, não, não, vai, tipo a ficha dá uma fute, a ficha vai entrar, não, não, vai entrar, a ficha vai entrar, eles estão morando, até pão com o fute, a ficha vai entrar, a ficha nunca está em trate, o pão com o som dele, mas de modo concreto, não consideras o, Moreno craque, um craque, na letra, na composição, eu já lhe considero, é um craque, mas é aquela, não é craque, aquela, você não é de bem no futebol, você não é de bem no futebol, você não é de bem no futebol, você já é na sua fase, está naquela fase, a tributação, você já é carreira, exatamente, e aí, então, eu acho que o Moreno, já estamos, cansado, a fim de carreira, está cansado, tem que pendurar os microfones, falo sem pendurar as bolas, sem microfone, ou sem pendurar as comédia, mano, estamos cansados, estamos cansados, eu vi, ouro comigo, e do menino, mano, vamos fazer tudo, queremos dançar, e aqui, não é só esconder as coisas, a realidade, nosso país, hoje é aquela, mano, tudo bem, não é certo, o Geno, o Cusum, o Cúia, o Nerugan, o Moreno, o Rei Pano, os bons compositores, não adquirirem este valor, é triste, mas, mano, o game já não está assim, altera, o que foi no futebol, existe uma ataque, 4, 4, 4, 4, 3, não sei o que, não está funcionar, altera, com o sistema do molho, do guardiola, talvez, possa dar certo agora, não sou o porco, o porco, o porco vem, acho que até dá, dá para o futebol, o porco vai entrar, não vai entrar, a ficha vai entrar, não vai entrar, eu sou o angol fute, ele fecha, nunca está a entrar, o monstro, achei que o Moreno, cantou, mora para ver, ele com um covilhante, a falar para mim, a ficha vai entrar, não vai entrar, agora, indo para um contexto geral, o Cusum, ainda tem muitos produristas, dizem muitos, acho que essa palavra, nem é suficiente, há covilhantes, no Cazenga, que te põem medo, está só, está só cinco segundos, medo, até cinco, daqueles, covilhantes, tem aquela ideia, sabe, como é que os fracos, a maneira mais fácil, dos fracos, vai nos fortes, é andar em à toa, fazer coisas meras, não sei o que, eu sinto medo deles, caso me ponha, tá, agora, musicalmente, medo deles, não tem, você sabe, não tem, não tem, e no Cazenga, você vê, normalmente é considerado, a música no Cazenga, é mais para o lado melódico, ou do lado do lamento, não sei o que, eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando cortar, já é isso, achas que não faz parte do Kuduro, Kuduro, lamento, faz parte, meu irmão não sofre, eu não passo mal, eu não passo fome, por isso, nunca falo o mesmo, tipo, porque a Anilão fez um Kuduro, sem lamento, não, tipo, tem uma música do Reloj, ele fala, tipo, andou do Cazenga, até na samba, isso não existe, irmão, não existe, todo mundo aqui sofre, passa dificuldade, irmão, não vamos exagerar, não vamos bajular, porque, ah, não, é que está vendo, Kuduro, Kuduro é bom, aquele Kuduro agressivo, que eu faço, o cara de sacadura, faio, vou ficar pronto muito, esse Kuduro de lamentar, eu não sinto nada, e por isso, eu comentei muitos amigos Kuduristas, por causa disso, mas eu vou mudar já o quadro, Lucas, vou mudar já o quadro, eles vão se endereitar, já em breve, mas eu quero, eu quero, quero convidar as pessoas, vocês têm que ouvir, Anos, vocês vão para o YouTube, no canal do Bico Duro, vão encontrar, vão saber que horas são, ouçam a música, e vão comprovar, o que é Kuduro, de verdade, vão comprovar, o que é que eles, não está aqui a afirmar, mas agora eu quero saber, de Anos, Dami, quais são os três Kuduristas, que não deviam cantar, deviam parar nele, não estavam fazendo nada, o que tem as Kuduristas, tipo, o tempo passa sem, Kuduristas fraco, 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 mas vou citar, vou citar, o que é que era, o profeta já é habitual, esse, 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 esse tipo já morrou, se anda a ressuscitar, mas o profeta tem muita mídia, epa, todas as televisões, ele está lá, mídia, até ele pode ter, mano, mas não basta só ter mídia, não cantar nada, vou responder a outra pergunta, que lhe seja, tipo, quais são os Kuduristas, sim, pai, gasolina, número um, número um, até o número, número zero, pai, gasolina, muito fraco, muito, muito, muito fraco, pai, gasolina, acho que é isso, eu já vou até me foge na minha mente, quando eles pensam, considera o país fraco, não, o país é não, o país é um bom Kudurista, é um bom Kudurista, ele, tem tido muitos apagões, sabe, como é que ele, ele também está ligado ao mundo do negócio, mas é um bom Kudurista, cinco estéticos, cinco estrelas, e até queria reforçar, que eu acho que não faz parte da tua matéria, mas eu vou falar, não, aqui, o nosso leme é a liberdade, a liberdade é a regra, a vontade, a vontade, se você ouvir, se você ouvir, eu acho que você, você ouve, a minha música, vão saber, coragem, a minha música, Samuel, eu não estou aqui para dar beijos a ninguém, mas, tem um elenco dos mal agradecidos, elenco dos mal agradecidos, e, esse mesmo, elenco dos mal agradecidos, eu nunca vou, nunca vou me dizer, porque elenco do Ragnar, por mim, no Ragnar, eu só tenho elenco dos mal agradecidos, esse mesmo, que você está, às vezes se referindo, eu nunca falo, mal agradecido, para a Cuiar, são gajos, e quando estavam doentes, pegavam suas receitas, e levavam o Carleteira assim, filho, está doente, ele está doente com o músico, aí ia dar a pegar, pum, 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 topo, hoje vão falar mal, do outro, coitado, eu não vou no Ragnar, mas tem um bom link, com o Carleteira, porque ele, parece ser boa pessoa, e é, e eu confio muito, mas aquele gajo do nada, é tipo você, Giovanni, eu confio muito tempo contigo, do nada, eu não posso falar, num programa, talvez eu falo mal de ti, isso não é fiz, Deus também não gosta, e agora, criar o elenco do Ragnar, então pode se complicar entre eles, um já quero fugir, tipo, tipo, está a receber cachê de 10, 20 mil, com eles são 7, 20 mil quantas, bom, o Gansar está a dormir, se não, ele é confirmado, tem, 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 eu tenho um curso aí, vem sair em moto de fome, um dos integrantes do grupo dele, mandou, começaram por 100 mil, quando foram acabar por 20, 20 mil, de cada ponto, por isso é que essa cena de grupo, eu me desfiz, mesmo, tomamos aqui a batalhão sozinho, pode tardar, vai chegar a minha vez, de conferir, é o número de 100 pessoas, faz na show, 10 mil, 11 de cada ponto, cada uma fala, em 2 mil e 500, e vamos para a sua vida, e agora, nessa cena de ideias, se um deles, convidasse para um feed, disseste que eles, estão a se desfazer, têm complicações, e etc, se alguém ligasse para ti, Anisla, eu quero fazer um feed contigo, porque acho que é esforço, repara, nesse momento, não aconselho ninguém, ninguém, mesmo ninguém, a fazer um feed comigo, será bem-vindo, mas, Manu, estou com uma bagagem, talvez, tipo alguém, que está vindo do Dubai, naquele mundo, da Emirates, Árabes Unidos, que está vindo do Dubai, para trazer mesmo, bagagem, do mesmo país comercial, quem está vindo do Dubai, trazer quem, eu estou com muita bagagem, aqui atrás, então não consigo ninguém, a fazer participação, comigo nesse momento, não é querer, um jantar, um jantar, um jantar, fala no buduro levar, eu quem me leva, tem que me trazer, nenhum covista vai me levar, mas, ninguém, ninguém, se me levar, não tem alguém, tem que me trazer, E agora, nesse momento, se tivesse que fazer, uma avaliação, do nosso mercado, vamos nos focar, no mercado, principalmente do buduro, como é que avalias, o buduro de hoje em dia? Buduro de hoje em dia, não vou tentar, puxar brasa, para a minha sardinha, porque eu faço, o buduro está, baixo, porque esses, gajos do Afro House, estão a fazer uma confusão, eles estão a tomar Afro House, e dizem que fazem o buduro, então, esses gajos, mais ou menos, refejos de teatro? Mas, fracos, generos, croros, mas, quem? Mas, é para fazer com o buduro, mas, eu quero, na conta que você, eu não esqueço nada, mas, aquele grupo, aí, os moleques, eles estão a fazer a participação, naquele grupo, tem um gajo, fazer a parte do grupo, família do show, é para dizer, que é o manexo do couro, mas, que faz os coros dele, moram o banho, é o moito, o sambilha, e, ele faz a parte do meu grupo, acho que ele correu, cantou o beat, ah, cantou o beat, onde está eles lá, mano, ele, eu estou a cantar, mas, vamos, 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 mas, onde é que surgiu, essa vossa, essa vossa desalência, é uma espécie de protetor, do carliteiro, até, não digo, protetor, é, carliteiro, até, tipo, ele está, ele está, isento desse, mas, eu, sendo músico, vendo pessoas que conviveram comigo, criando um elenco, e, como que você presencia, assim, com os dois corpos de olho, e você, vendo, pensando conosco, e hoje, está falando ali do fulano, para você, também não está certo, esse mano, e eu saí de fora do carter, porque, mano, não é bom, alguém vai na televisão, faz uma música, falar que você fez, quanto que você não é, é triste, esse mano, é triste, por isso, é que somos agradecidos, somos agradecidos, mas, até receita, eles pagaram, eles pagaram o quartel, nós estamos vendo, porque, ah, carliteiro, bruxo, ei, bruxo, ai, Angola, não se faz, para que conste, para que conste, o Yanislau está a dizer isso, se não somos nós, da Ekanda TV, mas, eu gosto de, pessoas que têm, palavra, que assumem, aquilo que dizem, e o que me inquieta, por vezes, é ver alguns, culturistas, que lançam, bruxo para os outros, e depois se escondem, atrás, das produtoras, e, no culturo, existe muito isso, porquê que existe isso, se você, por exemplo, disse agora, que, o elenco do Rangel, está a se destruir, por exemplo, depois, se tu tivesse uma produtora, tinhas que ir atrás da produtora, não, me mandaram fazer isso, como anteriormente, aconteceu muito no culturo, porquê que isso acontece, e acontece muito no culturo, acontece muito no culturo, alguns músicos também, são bajul, e, olha que ninguém, ninguém me mente, eu conheço, bem, os músicos do Rangel, irmão, você quer conhecê-los, os verdadeiros, os falsos, canta seu culturo, canta seu culturo, eles falam uma coisa, uma outra coisa, por isso que eu disse, no princípio, eu não sou muito amigo, dos culturistas, e aí, eu lido com alguns, não sei o que mais, não sou muito amigo, dos culturistas, eles falam uma coisa, os amantes falam outra, vão na produtora, é muito bajulação, uns até, todo mundo vai ter casa, através disso, irmão, lá em bebota, lá em bebota, a verdade, eu ia chegar lá, à tona, tá vendo, e aí, é pá, cada um é como é, não sei o que, eu só venho aqui, vendendo um peixe, se eles vão na bebota, vão vir também aqui, vão fazer os seus mamos, e ah, mas eu não, eu não vou ter a cor, eles estão na bebota, não na, já estamos na reta final, do nosso programa, e queria que o Anislau Weiser, é passando em te nomes, né, para todos os vagos, eu sou Anislau Weiser, sou Papá no Nen, sou Filosofo em Rima, sou Anu Lux, eu sou tudo, eu tenho muita equipe, agora pode vender o teu peixe, o número da gente, e ah, mano, redes sociais, como eu já falei no princípio, né, eu trabalho com o coraçãozinho, com o Moe Brada, com o Moe Niga, eu dou uma dependência de poeta, tudo ele que faz, e ah, contatos para o show, 924, 51, 88, 31, até rima, até meu número, já é rima, e ah, 991, 957, 991, ei cara, não me dá um nada, porra, já passou, 991, 11, 36, 90, e aí, são as redes sociais, para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas, Facebook, é a Islau Patrono, Paris, Sange, Mar, agora, seu último mês, e, Instagram, Yano Ruxo, 66, e aí, e aí, foi mais um programa, conversas abertas, o leme é sempre o mesmo, antes de sair do YouTube, subscreva o nosso canal, vai para as outras redes sociais, Facebook, é KandaTV, Instagram, é KandaTV, TikTok, é KandaTV, estamos em todas as plataformas, não se esqueçam, que haverá uma próxima edição, é KandaTV, programa, conversas abertas, eu sou o vosso anfitrião, Geo Branco, Giovanni Branco, everything, epá, fomos nessa, e foi, eu só fui, olá caros internautas, um novo conceito de televisão, mais entretenimento, e um espaço aberto, para expressar aquilo que você sente, faça parte da revolução, uma nova era digital, a arte, a liberdade, olha, seja livre, é KandaTV, futuro e agora.